Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, mas vamos falar principalmente sobre mais um covarde ataque russo a Kiev, a capital da Ucrânia, e outras cidades também, dessa vez usando drones iranianos. Vamos entender o que aconteceu e vamos falar sobre também outros assuntos associados a isso. Esse é o nosso vídeo do dia 17 de outubro. A gente faz vídeos aqui todos os dias sobre a situação lá na Ucrânia. Essas notícias foram sugeridas pelas Gertrudes, Logar Hill e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, antes até da gente dar uma olhada na linha de frente aqui, as mudanças que teve, foi coisa pequena, não teve nada significativo. Vamos lembrar que o que aconteceu hoje em Kiev, né? Houveram duas ondas de ataques com drones iranianos, que a maior parte deles foi abatido, mas alguns causaram danos significativos, né? E neste momento você pode ver, estão todas as cidades da Ucrânia novamente com aviso de possível ataque russo. Então, eu estou gravando esse vídeo por volta das 7h30 da manhã aqui no Brasil, o que dá 1h30, mais ou menos, da tarde lá na Ucrânia. É possível que tenha algum outro ataque ainda hoje, que eu não vou estar cobrindo aqui, porque ainda está para acontecer. Não aconteceu ainda aqui no momento que eu gravo o vídeo, né? Bom, o que aconteceu hoje cedo lá na Ucrânia foi justamente aqui em Kiev, foi ataque com drones, esses drones que os russos chamam de Geram-2, mas o nome original deles é Shahed-136, que é o drone kamikaze iraniano, né? Esse drone, essa daqui é a imagem dele, está vendo? Eles são colocados em containers assim, e são liberados diretamente daqui, ou seja, basta um comando para liberar o drone, cada container contém aqui uns 6 ou 8 drones aqui, e ele não é muito grande, mas tem uma carga de 40 kg de explosivo na ponta. Então, é um drone que é marcado para um determinado lugar, ele tenta chegar lá, a pessoa pode guiar ele também, a velocidade dele é baixa, é muito mais baixa que um míssil, por exemplo, então é relativamente fácil você derrubar um drone desse, mas qual que é o problema? O Kiev já está recebendo as defesas antiaéreas, não recebeu ainda, né? Como eu expliquei para vocês, gente, essa defesa antiaérea, quando o pessoal falou assim, ah, já estão instalando o Iris-T em Kiev, gente, isso leva meses, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, com pressa, pode ser que demore para poucas semanas, mas é um processo que demora tempo, né? De qualquer forma, é complicado você usar defesa antiaérea contra esse tipo de drone, por quê? Porque esse drone é muito barato, né? Custa na faixa de 200 mil dólares um drone desse, né? O que em termos militares, de arma militar, é muito barato. Se você gasta um foguete de milhões de dólares para abater um drone que custa 200 mil dólares, você está perdendo dinheiro, é algo insustentável, você não consegue fazer isso no longo prazo, né? Enfim, o que aconteceu foi isso. Usaram vários desses dronezinhos e teve várias explosões lá na cidade, principalmente prédios civis, nada muito significativo. Aqui dá para ver o momento que cai no centro de Kiev um drone. Está vendo? Geram-2 é o nome que os russos dão, mas é Shaed-136, que é o nome oficial dele, né? E atingiu apenas coisas residenciais, prédios residenciais, só para terror mesmo, para fazer terror com os moradores de Kiev. Imagina-se que seja uma retaliação ao ataque ucraniano a Belgorod ontem. Mas lembra, é uma coisa totalmente injusta. Por quê? Porque os ataques em Belgorod ontem foram todos ataques a alvos militares, né? Foram ataques a defesas antiaéreas no aeroporto, a refinarias, a depósitos de óleo. Então, ou seja, ataques a coisas militares, a alvos militares. E, de fato, Belgorod é um ponto de apoio russo importante, portanto, é um alvo militar válido nessa guerra. Ao contrário disso daqui, que foi ataque em coisas civis, não tinha nenhuma instalação militar próxima, nada que realmente fizesse algum sentido do ponto de vista militar, né? E, de novo, cai na mesma coisa que a gente falou lá da outra vez. Os russos gastaram um monte de dinheiro. É verdade, dessa vez gastaram menos. Ao invés de usar mísseis, que eles certamente estão em pequena quantidade, usaram esses drones iranianos. Mas, ainda assim, gastaram um bocado de dinheiro, porque foram muitos drones. Eles estão imaginando aqui que foi em torno de 50 drones que foram lançados pelos russos ontem, né? E a maior parte deles foi interceptada. Tem aqui a contabilidade dos 50 mísseis. Em Kiev, especificamente, 26 foram destruídos. 26 mísseis Shahed-136. E 3 mísseis de cruzeiro russos foram abatidos em Kiev pela defesa antiaérea, né? 5 atingiram um alvo, mas isso só em Kiev. E teve outras cidades também, que também teve mais drones sendo lançados em outras cidades ucranianas, né? Dá pra ver aqui um prédio que foi destruído, um prédio residencial, que não tinha nada de significativo. Teve um prédio mais alto também, que foi... Aqui eles conseguiram capturar bem a imagem do drone, muito pouco... Pouco tempo antes do impacto, né? Já estava bem próximo. Como eu falei, esses drones, o pessoal tenta derrubar eles e consegue. Alguns conseguem ser derrubados com um tiro. Se você conseguir acertar o drone, você consegue, de fato, derrubar ele. Ele não é uma peça extremamente sofisticada, né? Mas é aquele negócio. Qual que é a vantagem dele? É a questão do número, né? Botou 50 de uma vez só. Fica difícil. Alguns acabam atingindo os alvos, né? Aqui tem outros também que foram vistos no céu lá de Kiev, né? No final, 18 pessoas foram retiradas de escombros, de prédios que foram demolidos. A gente tem até agora três mortos já registrados, que ficaram civis, presos em escombros, morreram por causa desse ataque. Mais um absurdo, como eu disse. Claramente foi uma resposta ao ataque ucraniano à Belgorod, mas certamente uma resposta ilegítima, uma resposta, um crime de guerra. Uma vez que os ataques ucranianos à Belgorod foram feitos em instalações militares, não em instalações civis, não mirando civis em forma indiscriminada, como foi aqui, né? Mas a gente sabe que isso é normal para os russos. Os russos já abandonaram qualquer suspeita de agir de forma ética nessa guerra. Inclusive fizeram isso logo no início, ao invadirem outro país soberano sem nenhum motivo direto, né? Bom, tem informação também de que a infraestrutura de energia de três regiões da Ucrânia também foi deteriorada, inclusive lá em Kiev, né? Em outras cidades também teve problema com a energia. Parece que também em Mikolaiv você teve também, atingiram também depósitos de petróleo e coisa e tal lá na região de Mikolaiv, né? Bom, o curioso dessa história é que foi justamente ontem, a gente deu o recado aqui que Putin tinha falado que não iria fazer mais ataques massivos contra cidades ucranianas, né? E no dia seguinte ele fez, né? Aquele negócio a gente sabe que russo e mentira são basicamente sinônimos, não tem diferença nenhuma. Se um russo está falando, ele está mentindo. Então não tem nada de novidade aqui, a gente esperava isso. E não vai ser isso que vai derrubar o ânimo da população ucraniana, né? Vocês lembram que no último ataque de massa que os russos fizeram em Kiev, que foi na segunda-feira passada, no dia 10, um dos mísseis atingiu ao lado de um parquinho infantil numa praça lá em Kiev, né? E lógico, um absurdo isso completo, um alvo totalmente descabido e ainda com risco de matar crianças, né? Felizmente naquele dia não tinham crianças brincando ali, era uma manhã de segunda-feira. Agora, ontem, domingo, lá em Kiev, a cratera do míssil, lá no playground, né? Virou mais um brinquedo lá pra eles, eu imagino que já tenha sido limpo aqui, já tenham tirado qualquer resquício do míssil e de qualquer explosivo que tem aqui. As crianças estão se amarrando em brincar lá na cratera do míssil, né? Bom, isso eu tenho certeza que os ataques de hoje também vão passar, muito triste pelas mortes que aconteceram, mas se os russos acham que isso vai afetar o ímpeto ucraniano, estão muito enganados. Bom, vamos falar um pouco sobre a linha de frente, pra ver o que teve de mudança, de fato. E ontem, os militares ucranianos requisitaram silêncio operacional sobre a investida ucraniana em Herson, né? Como a gente falou ontem, a gente tem realmente poucas informações sobre o que está acontecendo. Aqui, a gente sabe que existe uma ofensiva ucraniana que está vindo em dois caminhos aqui, a partir dessa estrada, em ambos os casos em direção a Bereslave, né? Uma vindo aqui a partir de Milov, outra vindo aqui de David Bridge, que é essa outra cidadezinha aqui, ambas indo em direção a Bereslave. A gente sabe que estão avançando e estão avançando rápido, porque os militares russos estão apavorados com isso. Mas, tanto os militares russos foram proibidos de falar pelo lado da Rússia, quanto os militares ucranianos pediram silêncio operacional, ou seja, pra ninguém falar nada sobre o que está acontecendo ali. Então, a gente continua aguardando. Não temos informação nenhuma sobre eventuais avanços por ali. Assim que tivermos, a gente vai, evidentemente, falar pra vocês. O que a gente tem é, eventualmente, alguns ataques. Por exemplo, teve um ataque que foi, ontem a gente falou sobre ataques ucranianos em Nova Karovka. Aqui, um míssil russo que saiu de Zaporizia e se destruiu no ar. Então, mais uma falha dos russos aí, dos mísseis já velhos que os russos estão usando. Houve também a informação de que um grande grupo de militares russos, que estava na região de Herson, está saindo de lá. Provavelmente, houve uma rotação de tropas na região. Chegaram os recrutas novos, que têm muito pouco treinamento. E esse pessoal, que era o pessoal que tinha mais conhecimento, que estava já nessa guerra há mais tempo, eles estão sendo enviados pra casa. Isso daqui são imagens lá de uma estação de trem, com os militares embarcando em direção à Crimeia. Eu não sei como é que eles vão passar da Crimeia para a Rússia, mas eles estão aqui. Nesse ponto, estariam indo em direção à Crimeia aqui. Bom, do outro lado, a gente tem algumas informações. Não temos muita coisa de mudança também, não, mas temos algumas informações interessantes. Por exemplo, aqui na região de Cremina, houve mais uma tentativa muito similar à que a gente já descreveu alguns dias atrás, de retomada aqui desses vilarejos próximos ao rio Zerebretz. Terni, Yampilovka e Novozadov. Como é que funciona isso? Os russos estão aqui próximos à Cremina, os ucranianos já retomaram toda essa região aqui, mas aquele negócio, os russos ainda não conseguiram aprontar a linha de defesa deles adequada aqui. Então, a coisa de alguns dias atrás, eles fizeram uma ofensiva tentando pegar essas cidades aqui. Os ucranianos conseguiram fazer um contorno pela lateral aqui. Esse rio Zerebretz é muito raso, né? É muito fácil de atravessar ele. Só nessa região aqui que ele tem uma largura um pouco maior. Tem uns reservatórios aqui, alguns açudes e tal. Então, os ucranianos conseguiram atacar pelas laterais e conseguiram dizimar a tropa russa que estava aqui. E ontem, parece que os russos tentaram de novo a mesma coisa e perderam mais um monte de gente ali. Qual que é a lógica disso? Como eu falei, faz sentido para os russos isso, porque enquanto eles estão fazendo esse tipo de ataque, eles estão impedindo que os ucranianos avancem em direção à Cremina. Então, na verdade, embora eles estejam perdendo um monte de pessoal, isso do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional também, isso faz sentido. Protege a cidade de Cremina através de um ataque aqui para recuperar essa área que os ucranianos não podem abrir mão, porque se eles forem jogados para o lado de casa dos Zerebretz, fica mais difícil depois eles fazerem um ataque à Cremina. Então, tivemos de novo a mesma coisa ontem. Os russos tentaram avançar aqui, chegaram muito perto, dá para ver esses bombardeios, chegaram muito perto das cidades aqui, mas acabaram sendo repelidos pelos ucranianos com muitas mortes. O pessoal está usando bem as buchas de canhão nova que chegaram lá. Bom, um outro ponto é Bakhmut. A gente tem falado sobre alguns avanços russos aqui em Bakhmut nos últimos dias, e como eu falei para vocês, existe uma lenda que está circulando pelos russos de que os russos já teriam tomado pelo menos parte da cidade de Bakhmut e que os ucranianos estariam em retirada de Bakhmut. Isso é falso. O próprio Greyzone, que é o Telegram do pessoal do grupo Wagner, eles estão falando aqui que não, que é falso, que eles estão fugindo, que os ucranianos estão saindo de Bakhmut. Ele fala aqui, ah, como estão as coisas com os equipamentos do Wagner, dos guerrilheiros do Wagner, eles têm comida suficiente, armas, equipamentos, os fundos são usados para comprar tudo que é necessário para eles, são fundos privados, doações e coisa e tal. Ele está meio que fazendo um Q&A aqui, uma pergunta e resposta. E a resposta, isso aqui é a resposta do Prigozim, que é o dono lá do Wagner, os soldados estão totalmente equipados, eles têm comida, água e equipamento e remédios suficientes, e os principais custos são dinheiro privado do meu próprio bolso. A gente sabe que a situação das tropas russas é muito ruim. Os guerrilheiros do Wagner têm mesmo condições um pouco melhores que a média das tropas russas por lá. Isso não quer dizer que eles estejam 100% bem, não. O cara está falando que está tudo bem, porque, lógico, é a tropa dele, mas não quer dizer que esteja 100% não. Outra pergunta. Você disse que apenas os soldados do Wagner estão lutando, ou lutaram por Invanrade, que é uma cidadezinha próxima de Bakhmut, que eles chegaram a tomar alguns dias atrás, mas uma vilazinha muito pequena. Qual é a situação em Bakhmut? Eles estão lutando junto com outras unidades? As tropas ucranianas já estão fugindo nessa direção ou ainda resistem? E aí ele fala que o Wagner quase sempre luta sozinho, é mais confiável. A situação próxima a Bakhmut é estável e com dificuldade. As tropas ucranianas estão colocando uma resistência decente e a lenda de que os ucranianos estão fugindo é apenas uma lenda. Os ucranianos são caras com as mesmas bolas de aço que a gente e isso fica claro. Eu vou falar alguns filmes aqui. E aí o final é o espeto final dele aqui. Como alguém pode ajudar o grupo Wagner, os guerreiros do Wagner? Ah, desenvolvam uma pílula que melhore as funções cerebrais dos aliados. Ou seja, o grupo Wagner está criticando o exército russo, os exércitos das, entre aspas, repúblicas separatistas. É toda aquela briga que a gente já falou que está havendo entre as tropas dos russos naquela região. O grupo Wagner está realmente brigando diretamente com o exército russo. Isso, para os ucranianos, é ótimo. E, finalmente, o governo ucraniano ofereceu 100 mil dólares. Aqui eu não sei se é 100 mil dólares ou se é 100 mil hrivnans, que é a moeda deles lá. Pela cabeça do Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, que é esse criminoso de guerra aqui. Para quem não conhece a história dele, ele é um ex-militar russo. Ele faz parte da FSB, que é a antiga KGB, o Serviço Secreto Russo. E lá em 2014 ele já era um ex-militar. Ele foi colocado, ele que criou a República de Donetsk. É aquilo que eu falei para vocês. A história de república separatista nunca teve movimento separatista naquela região da Ucrânia. Tem pessoas que falam em separatismo? Isso sempre tem. Tem aqui no Brasil também um monte de gente que fala em separatismo. Mas ter realmente um movimento armado separatista lutando, como tem lá na Catalunha, como tem em alguns lugares do mundo, tinha na Irlanda e coisa e tal, esse tipo de coisa não tem. Não tem isso. Nunca teve isso na Ucrânia. E esse cara foi o russo que foi colocado lá para organizar essa coisa toda. Então, em tese, quem está lutando ali tem o exército da DNR, que seria, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Mas, na prática, quem montou todo esse aparato foi esse cara infiltrado pelos russos lá na Ucrânia. E ele foi responsável pela derrubada, ainda em 2014, do voo MH17, um voo de passageiros que estava passando sobre a Ucrânia no momento da confusão ali. E eles estavam com um míssil antiaéreo Buk e atingiram o avião, derrubaram o avião, mataram todos os civis. Inclusive, ele chegou a vangloriar na rede dele. Conseguimos derrubar um jato ucraniano, não sei o que lá. Aí, depois, descobriram que era um avião de passageiro, um avião civil. Aí, abafaram a coisa. Ele foi meio que excluído lá das iniciativas russas naquela região. Virou um blogger militar. Virou alguém que fica falando no Telegram sobre a situação lá. Mas parece que agora ele decidiu entrar na guerra. Virou soldado. Imagina um comandante. Enfim, está batalhando do lado dos russos lá na Ucrânia. E aí, os ucranianos ofereceram essa recompensa aqui para quem conseguir capturar ele. Igor Jirkin ou Igor Skryakov. É isso daí. Se você conseguir capturar ele, entra aqui em contato com o número que está aqui embaixo para entregar ele e receber a sua recompensa. O Instituto para Estudo da Guerra faz uma análise aqui bem interessante sobre quais seriam os territórios mais essenciais para a Ucrânia reconquistar. E ele fala, lógico, que é evidente que a Ucrânia tem o direito de reconquistar todos os territórios que foram ocupados pelos russos desde 2014, ou seja, inclusive a Crimeia, Donbass e coisa e tal. Mas é óbvio que existem alguns territórios mais cruciais do que outros e que certamente isso está direcionando o planejamento da Ucrânia. E o principal de todos eles, que eles colocam aqui, é justamente Zaporizia. Zaporizia é essa parte aqui embaixo, esse corredor que liga a região de Donbass à região da Crimeia. E é lógico, os russos também têm muito interesse em manter isso daqui, porque eles conseguem com isso manter uma ponte de terra aqui entre a Crimeia e a Rússia. Mas isso daqui também é muito essencial para os ucranianos, porque dá acesso ao Mar de Azov. O Mar de Azov ficou, nesse momento, ocupado totalmente pela Rússia de forma ilegal. Então, eles estão prevendo aqui que isso deve ser um dos grandes objetivos ucranianos, é avançar nessa região aqui. Evidentemente, eles colocam também que aqui na região de Herson é absolutamente essencial para os ucranianos retomarem a margem direita do Dnipro. Mais do que isso, também avançar para cá. O Dnipro não deve ser a primeira barreira ucraniana numa eventual próxima investida russa nessa direção. Ele deve ser a segunda ou terceira barreira. Ou seja, eles estão dizendo que os ucranianos devem avançar mais aqui para ter um buffer antes do Dnipro para se preparar, para conseguir manter os seus objetivos. E manter também o uso do rio Dnipro como coisa de água. Então, aquilo que a gente falou, é lógico, os ucranianos vão tentar retomar tudo, mas há coisas mais prioritárias aqui. E, de fato, o que ele deixa claro lá é que essa região aqui de Luhansk, embora ela seja... Até os russos já não estão dando tanta importância para ela, ela é uma região que, de novo, a Ucrânia, evidentemente, vai conquistar, tem o interesse de conquistar, é território ucraniano, mas não é tão estratégica quanto outros lugares. Então, ele pode estar dando a dica ali, também, de que os ucranianos, talvez, não façam tanta força nessa direção, priorizando justamente a região aqui do sul da Ucrânia. É uma análise bem interessante, realmente faz sentido isso. Dá para ver realmente que essa região aqui não é uma... Assim, é lógico que é importante, como todo o território ucraniano, mas não é tão crucial quanto aqui em Zaporizia e o Herson. Por falar em Herson, tivemos uma notícia ruim ontem. Um músico e maestro ucraniano, Yuri Kepartenko, acabou sendo morto por tropas russas lá, porque ele se recusou a tocar música para um concerto que os russos queriam fazer em Herson, então ele foi morto por soldados. Muito triste isso. Mais um absurdo russo nessa guerra. Bom, tem uma thread interessante aqui do NL War Tracker, é um cara lá da Holanda que fica avaliando a situação, e ele estava se perguntando de onde estão saindo os drones iranianos Shahed-136. E daí ele fez uma avaliação aqui, que provavelmente isso está acontecendo nessa base de Jankoi, que é uma base aqui na Crimeia. Bem aqui, Jankoi é essa cidadezinha aqui na Crimeia. Ele fala que está localizado a 300 quilômetros de Odessa, então por isso consegue atingir Odessa, consegue atingir boa parte do sul da Ucrânia. Tem aqui defesas antiaéreas para evitar ataque à própria base. E tem aqui uma imagem, uma enorme quantidade de imagens que eles têm ali da região, mostrando aqui o que estaria nessa base, justamente, muita defesa antiaérea para uma base que não estaria sendo usada diretamente. Então provavelmente isso está aí justamente por conta dos drones iranianos. Deve ser uma base que está sendo usada para os drones iranianos. Bom, vocês sabem, a ponte da Crimeia, ou a ponte do Estreito de Kesh, não pode ser usada na sua capacidade total, pelo menos, isso está fazendo com que a Rússia aumente a passagem de suprimentos por Mariupol. Então isso é um aviso da inteligência britânica, ou seja, já que eles não podem usar essa ponte da Crimeia aqui, eles estão fazendo essa rota aqui a partir de Rostov-Ondon, vindo de trem aqui até Mariupol, e daqui passando por Melitopol, até chegar na Crimeia, chegar no sul da Ucrânia. É um movimento previsível, mas isso mostra também aquilo que a gente falou. Isso torna fácil para os ucranianos tentar interromper esse fluxo. Por quê? Atingir a ponte da Crimeia é algo difícil, está muito longe dos ucranianos aqui. Por outro lado, atingir Melitopol ou Mariupol é bem mais fácil. Você consegue atingir com Raimars, você consegue atingir com outras armas, e você pode até pensar num futuro próximo, num avanço ucraniano aqui, como a gente já falou. O mais provável é que eles avancem em direção a Melitopol, justamente vendo aqui esses caminhos que estão sendo seguidos aqui. Mariupol está virando um grande hub para o envio de armas e suprimentos russos para o resto da Ucrânia. Isso é algo que a Ucrânia vai dar um jeito rapidamente em pouco tempo. Bom, isso aqui não é de ontem, isso aqui é de alguns dias atrás, dia 14 de outubro, mas a gente tem a informação de mais um pacote de ajuda multimilionário dos Estados Unidos para a Ucrânia, com um monte de munição por Raimars, um monte de equipamentos novos e suprimentos médicos, enfim, mais uma ajuda muito boa para a Ucrânia para conseguir superar essa guerra. Outra decisão que está ajudando muito a Ucrânia a comunidade europeia concordou em treinar mais 15 mil tropas ucranianas para a batalha. Isso é bom, a gente já falou sobre vários aspectos, principalmente porque, primeiro, treina já os ucranianos em armas da OTAN, ou seja, já facilita eles a usarem as armas da OTAN, e isso é uma coisa que vai ser não só para essa guerra, vai ser para o futuro da Ucrânia também. E outra coisa é aquilo, você treinar soldados é algo que é custoso, custa dinheiro isso, não é barato não. E a Ucrânia, evidentemente, precisa das suas melhores tropas, dos melhores comandantes, para a linha de frente. Pegar essas pessoas experientes e colocar para treinar novos soldados seria um custo muito grande para a Ucrânia, então a Europa ajudando nisso realmente é algo muito positivo. Além disso, o treinamento pode ser feito em um lugar que não está tendo guerra. Também é outra coisa, dá para fazer isso com mais tranquilidade do que treinamentos dentro da Ucrânia, que por mais que não sejam próximos da linha de frente, está arriscado sofrerem bombardeios, terem ataques russos. Uma outra informação que saiu agora cedo foi da companhia de defesa ucraniana o KR-Oboron-Prom, que, vocês sabem, na época da União Soviética, a maior parte das armas da União Soviética era produzida na Ucrânia. A Ucrânia tem um arsenal, tem uma capacidade de produzir armas, de produzir equipamentos militares muito maior até do que a própria Rússia. A Ucrânia sempre foi a base de engenharia, a base de tecnologia da antiga União Soviética. E, é lógico, muitas dessas empresas hoje fazem, continuam fazendo armas excepcionais. E a gente já viu alguns exemplos disso, aquele míssil Neptune que afundou o Moskva lá em abril. Enfim, tem um monte de coisa sendo desenvolvida na Ucrânia. E agora, em resposta a esses ataques com drones iranianos aqui em Kiev, essa empresa, essa indústria ucraniana falou que está produzindo, já vai começar a produção em massa, desse, de uma arma. Eles não falam o que é, mas pelo que está aparecendo aqui, deve ser um drone também, deve ser algo similar aos drones iranianos. Só dá para ver aqui a parte de munição, que seria uma arma com alcance de mil quilômetros e 75 quilos de explosivos, com uma carga útil de 75 quilos. ou seja, mil quilômetros, meu amigo, dá para atingir até Moscou. E 75 quilos de explosivo é um bocado de coisa, é bastante coisa mesmo. Então, aí, já estão terminando o desenvolvimento e começando a produção em massa desses... Eu imagino que seja um drone. Pode ser um míssil também, né? Em tese, pode ser um míssil, mas me parece isso daqui, pelo formato da coisa, me parece ser um drone. Bom, e uma outra coisa que a gente mencionou, isso a gente já tinha falado também, é como é que você combate esse tipo de drone como os drones iranianos, né? Você usar um sistema antiaéreo, você pode usar um sistema antiaéreo, mas é antieconômico. Por quê? Porque você vai gastar um míssil caríssimo para derrubar um drone que custa relativamente barato em termos militares, né? 200 mil dólares em termos militares. O que existe de mais moderno é esse tipo de sistema, chamado C-RAM, que é, na verdade, uma metralhadora extremamente rápida e guiada por computador. Então, a metralhadora, tá vendo? Ela faz toda uma... Ela lança tantos projéteis por segundo que ela forma um arco no céu para destruir os drones. Então, é barato, porque, na verdade, é um projétil, né? É uma bala. Mas, como são muitas, conseguem derrubar esse tipo de drone. E daí, ou seja, é uma resposta possível. Por quê? Porque, como a gente explicou, o drone é lento. Ao contrário de um míssil, isso aqui não funcionaria com um míssil, porque o míssil é rápido demais, você não conseguiria atingir ele na velocidade correta. Mas, para um drone, você consegue, e daí é a solução correta para esse tipo de coisa. Eu não sei se já tem negociação para a Ucrânia receber esse tipo de armamento, mas, certamente, é algo que o pessoal deveria considerar para evitar esses ataques de drones. Bom, o chefe da mobilização russa, o Roman Malik, foi encontrado morto em circunstâncias estranhas. Ele teria sido encontrado em situação estranha, morto na própria casa, como... Eu não posso falar a palavra exata porque o YouTube desmonetiza o meu vídeo, mas como se ele tivesse feito isso nele mesmo. Mas é uma coisa estranha, né? O cara era um aliado do Putin, era muito próximo ao Putin esse cara, era ali do círculo dos siloviques, ali, importantes, e era o responsável pela mobilização russa, que vocês sabem, está sofrendo muitas críticas, lá na Rússia. Ninguém está gostando da forma como está sendo feita essa mobilização. Todo mundo sabia que seria uma coisa difícil, mas, enfim, não se pode descartar alguma atividade mafiosa e que a coisa tenha sido montada para dar a entender que ele fez isso, mas, na verdade, foram outras pessoas que fizeram isso com ele. Enfim, mais uma morte misteriosa entre os amigos do Putin. Olha só, parece que a Naftogás, da Ucrânia, que é a empresa de gás da Ucrânia, tem reservas de gás suficientes para ajudar a Europa. É uma coisa que vai ser realmente um marcador dos próximos tempos. Como a gente já explicou em outros vídeos, um dos motivos dessa guerra é justamente porque a Ucrânia descobriu grandes reservatórios de gás ali na região de Poutava, essa região aqui de Poutava. Tem grandes reservatórios de gás nessa região, embora sejam muito menores que os reservatórios que a Rússia tem, a Rússia tem muita reserva de gás, mas essa região aqui, esse reservatório que encontraram aqui, já seria suficiente para abastecer a Europa por 30 anos. E isso seria muito ruim para a Rússia, porque a Rússia perderia um cliente que é um cliente antigo, um cliente que paga muito bem, que é a Europa. Então, no mínimo, teria um concorrente. Isso foi um dos motivos para a Rússia querer tomar conta da Ucrânia, certamente, esse aspecto econômico. Esse reservatório de gás ainda não foi explorado, ainda vai ser explorado, mas a Ucrânia tem outros poços de gás também em outras regiões e tem reserva de gás também, tem uma indústria de produção de gás também significativa. E, aparentemente, é o suficiente para ajudar a Europa durante o inverno. Algo que não estava se falando, mas pode ser algo realmente significativo no final das contas, estreitando ainda mais as relações entre a Ucrânia e o resto da Europa. Bom, esse meme aqui eu achei um meme bem interessante porque eu acho que retrata muito bem o que muita gente vem falando, inclusive aqui no Brasil, e eu critico muito, e realmente é algo que não tem explicação, esse pessoal que fica defendendo a Rússia, dizendo, ah, não, mas o Ocidente, né? E aqui mostra um jornal da época da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia e que Danzig foi anexado e que várias cidades foram bombardeadas e começou uma ofensiva em toda a fronteira, ou seja, a invasão da Polônia pela Alemanha, o ato que iniciou a Segunda Grande Guerra. E a maior parte das pessoas, poxa, isso é um absurdo, a Alemanha não pode fazer isso. E aí vem o Maner, o Sete aqui da época, que na verdade seria a Alemanete da época, falando, ah, eu não acredito que você caiu para essa propaganda do Ocidente. Todo mundo sabe que o Terceiro Reich só quer defender as pessoas que falam alemão dentro da Polônia, como ela fez na Tchaikoslováquia em 1938. E sobre os crimes de guerra americanos nas Filipinas? E sobre o imperialismo britânico? Você devia parar de ler mídia ocidental que você tem que pensar de forma independente. Por exemplo, veja o Third Reich Today. Estão falando, claro, do Russia Today, que evidentemente só fala propaganda russa. É muito parecido mesmo com esse pessoal. Esse pessoal esquece que você não tem esse negócio de relativização da verdade. Sim, acontece muito na história de você ter um evento em que as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Isso é comum, acontece em várias situações. Mas não nesse caso. Nesse caso, existe um motivo claro e óbvio que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. não tem como ver de forma de relativizar isso a Rússia invadiu a Ucrânia. Então pronto, qualquer coisa que parta que seja favorável à Rússia é propaganda, é errado. A Rússia está factualmente do lado errado da história, como estavam os alemães na Polônia. E está esse pessoal todo aí achando que não, que eu sou muito inteligente, eu não presto atenção em fontes ocidentais e eu leio aqui a Russia Today e o Sputnik para me informar melhor da... Esse pessoal está na contramão da história. Eu quero distância desse povo. Não quero convencer ninguém não, você acredita nisso? Fica aí com você quietinho, depois você explica para os seus filhos e netos porque você apoiou os nazistas da sua época. Eu estou tranquilo, eu quero distância de vocês. Bom, e uma última notícia que pode ser positiva lá para os russos é que o prefeito de Moscou disse que acabou a mobilização, que eles já mobilizaram todos os que precisavam. É lógico, a gente sabe, agora em novembro já começa a chamada regular ao exército russo, mas repara que coisa curiosa, como é que fica um falando uma coisa, outro falando outra. O Putin ontem mesmo falou que ia ter mais duas semanas de mobilização, agora o prefeito de Moscou já falou que a mobilização já acabou. Sabe a impressão que dá? É que o Putin não está mais mandando na Rússia. Não dá essa impressão? Que cada um fala uma coisa, o Putin falou, não, não vamos atacar mais a Kiev e as cidades ucranianas. e hoje atacaram Kiev e as cidades ucranianas. Um dia depois de ele ter falado isso. Nem para dar uma disfarçada. Enfim, eu acho que o Putin já não está mandando muita coisa lá na Rússia, não, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.